Tem vergonha de dar glória, aleluia Tem pessoas que encontram em nome da rua E vêm falar paz do Senhor, fala passou Não tem coragem de falar paz do Senhor Só que Paulo disse, eu não me envergonho Quem era Paulo? Deixa eu trazer rápido a biografia desse homem por nome Paulo Na história dos Paulo, ele é conhecido como Saulo Saulo de Tarse, por quê? A Bíblia fala que ele morava em Tarse E o nome dele era Saulo A Bíblia fala que ele era religioso Quando uma certa feita, ele ouviu falar do cristianismo Do evangelho de Cristo A Bíblia fala que Saulo cria uma revolta dentro dele E começa a perseguir a igreja, perseguir o evangelho A Bíblia fala que ele estava recém formado Quando o primeiro mártir, por nome de Estevão Foi morto apedrejado por causa do evangelho A Bíblia fala que Estevão sendo apedrejado E Estevão falando do evangelho A Bíblia fala que ele olha para o céu e disse Eis que vejo os céus abertos E o filho do homem é sentado à direita do pai Ele morreu, mas morreu glorificando a Deus em prova do evangelho A Bíblia fala que alguém joga as roupas de Estevão Nas mãos de Paulo O Paulo cria uma revolta e começa a combater contra a igreja Só que eu quero dizer para você que esta igreja tem dono Quem mexe com a igreja, mexe com Jesus Quem mexe com Jesus, mexe com o pai E o pai não recebe a flanta Quem acredita, dá mais um glória Aleluia E a Bíblia fala, queridos, que ele começa Entrar nos cultos, perseguir, atrapalhar Se fosse hoje Saulo, gente, de 1,95m de altura Eu sou 1,95m Mas quem tem 1,55m ou 1,50m É estatura baixa Pelo meu tamanho, eu posso impressionar pela altura Imagina se eu fosse musculoso, robusto Só que ao chegar, impressionava Mas imagina um homem de 1,50m de altura Vai impressionar quem, gente Só que Saulo era bravo, sanguinário A história fala, além dele ser pequeno Ele era calvo E as perninhas tortas E o seu corpo cheio de hematoma De batalha de guerra Não tinha tamanho, mas tinha coragem suficiente Para enfrentá-lo A Bíblia fala que ele fica sabendo Que lá em Damasco tem um povo Cheio de fogo, glória e unção A história nos fala Ele chama os meus amigos e fala Vamos para Damasco Porque tem uma igreja Nós temos que parar esta igreja Nós temos que perder a marcha desta igreja Nós temos que parar o crescimento desta igreja Parece que eu vejo Jesus olhando Dizendo, eu te pego, não caminho hoje Eu vou te transformar Quando tu vai sofrer do evangelho também Aleluia A Bíblia fala que era praticamente o meio dia Quando o Saulo ia entrando na cidade A Bíblia fala que uma forte luz o cercou Quando a forte luz o cercou Ele ouviu uma voz que dizia Saulo, Saulo, por que que tu me persegue? Quando ele ouviu esta palavra Falta força nas pernas Saulo não consegue ficar de pé Cai ao chão Quando ele levanta Ele está cego Ele pergunta Mas quem és tu, Senhor? Aí Jesus responde Eu sou Jesus A quem tu persegue Tudo é para ti Recalcitrar contra os anilhões Deixa eu dizer umas verdades aqui Saulo estava na arrogância Na propotência Na coragem Mas no dia que ele encontrou Jesus Ele teve que reconhecer Que Jesus é o Senhor Ei, deixa eu dizer Não tem brabão Não tem brabona Não tem perigoso Não tem perigosa Que Jesus não pega ele Aleluia Eu conheço pessoas Que eram o que era terrível Era perigoso no bairro Onde ele morava Ele se afiava com a briga Trocava tiro com a polícia Ele era terrível O homem pode ser perigoso A mulher pode ser perigosa O homem pode ser sanguinário O homem pode ser um terror Na cidade onde ele mora Ele pode fazer parte Das duas facções Mais clima e mais perigosa Tanto no PCC Ou no comando vermelho Mas no dia que ele ouve a voz de Jesus Ele tem que reconhecer Que Jesus é o Senhor Que Jesus é o maior Quem acredita Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Isso Quando eu parar Você sobe a vida Me ajuda a ele Tu vamos lá Aleluia Vai dar certo E a Bíblia fala Quer dizer que Jesus Pega ele O que eu devo fazer Entra na cidade Porque tu vai Saber o que tu deve fazer Ei O bravão que entrou assim Pente pinado Sabe como é que ele saiu agora Cego Guiado Jesus pega Para cada torno Tem uma curva No que eu leio de Damasco Aleluia Para cada Jacó Tem um vado de Jamoque Aleluia Tem alguém que está Me ouvindo aqui Vai chegar A hora que Jesus Vai te pegar Quem sabe Que não respeita Pai Não respeita Mãe Não respeita Esposa Não respeita Esposo Não respeita Ninguém Uma hora Jesus te pega Te transforma Nem se for cego Mas você vai vir Nem se for beijado Mas você vai vir Quem acredita Joga uma bracinha Eu vim pregar Eu vim demais De graça Para pregar Então vem comigo Quando ele chega Da casa de Ananias Melas em de Judas Fica lá Três dias Sem comer Sem beber Ananias era um diálogo Cheio do Espírito Santo Ele estava orando Jesus disse Eu tenho uma missão Para você Ele fala Na onde? Na casa de Judas Vai orar Por alguém lá Ele pergunta Mas qual é o nome? O Espírito Santo Fala A senhora é salvo Ele fala Vou não Eu tenho visto Falar a seca Desse moço É moço bravo É perigoso Não vou Porque ele persegue A igreja Aí Jesus fala Pode ir Porque já peguei Do caminho Já está quebrado Já está cego Pode ir Eu já fiz a obra E é verdade Quanto mais bravo O pior fica Para que Fique corajoso Depois É Quanto mais bravo Lá no mundo O quanto vem Ele fica valente Mas é contra os demônios Agora Aí a Bíblia fala É que salvo Estava orando Pastor Valdeci Ele viu Ananias chegando Em visão Três dias de grande Já está tendo visão Eu conheço pessoas Que tem cinquenta anos Nunca viam nada Sobre os céus É só orar Paulo não estava vendo A novena Paulo não estava No whatsapp Paulo não estava No instagram Paulo estava orando Quando Jesus mostrou A visão para ele Ananias Quer ter visão Então ora Ei Vai pegar né Ura calar Mas tu não tem tempo Mais para oração Tu não tem mais tempo Para o jejum Tu não tem mais tempo Para intimidade com Deus É porque até o teu sono Só é tribulação É só cachorro Querendo te pegar Só cobra É só tribulação Mas quando você orar Você vai ter visão Do céu Vai ficar lá Vai Orar Orando Ele viu Ananias chegando Quando Ananias chegou Irmão Salmo Jesus Que apareceu Para você no caminho Mandou aqui O Salmo fala Eu já sabia Porque eu já te vi Você ver Olha só Três dias diferente Coloca a mão Como escama Cai nos olhos Ele torna ver E é cheio Do Espírito Santo Eu gosto desta frase Quem é que segura Um homem Uma mulher Uma criança Um jovem Cheio do Espírito Santo Gente Quem é que segura Um homem Convertido Lotado da graça Sempre eu costumo dizer Que o crente Cheio do Espírito Santo Ele é igual Tratou de espelho O satanás Sai na venta Ele patrola por cima O crente Que é cheio Do Espírito Santo Não tem bandeira branca É bandeira ensaguentada O crente Que é cheio Do Espírito Santo Não baixa a cabeça Na guerra O crente Que é cheio Do Espírito Santo Ele avança O crente Que é cheio Do Espírito Santo Pode levantar Onze mil Demônio contra ele Quando chega perto Ele está rodeado Do fogo e glória Mil que irá Ao teu lado Dez mil que irá direita E ninguém consegue Enquilar a ele Quem acredita Levante a mão E pode Cheio do Espírito Santo Não tem coisa mais bonita De ver o crente Cantando Pregando Vivemos Cheio do Espírito Santo E era salvo Aí Deus troca O nome de salvo Para Paulo O bastio Não tinha tamanho Mas tinha missão Esse Paulo Depois que trocou O nome dele E pregava a regíbia E a mensagem Era extensa E é quase Minha noite De repente Eu tiro Cochila Cai Quebra o pescoço E morre Alguém dispara O culto Porque tem morte Paulo fala Manda chamá-lo Ele só esteve Nas mãos O machina Manda o eu Que levantar E o morto Ressuscita Gente Esse era Paulo A Bíblia fala Que ele Enquanto Chega em Roma Roma Aonde A perseguição Da igreja Era acirrada Roma Era onde Era proibido Acertar Jesus Era proibido Ser crente Vou te provar Na Bíblia O imperador de Roma Colocou três estratégias Pastor Valdeci Primeiro Morte Vai ser Filho da espada Segundo Queimado vivo Terceiro Devorado pelos leões Ei Hoje tem pessoa Só porque não ganha oportunidade Fica picando Foz da igreja Hoje tem pessoa Só porque não passa Não dá paz pra ele Já fica com mimimi Não vou mais ser crente Porque Passou e não me deu A paz do Senhor Mas naquela época Era a morte A história fala Que o imperador de Roma Diz Quem servia a Deus Quem servia o Evangelho Vai ser morto Os estádios lotavam Para ver Os irmãos sendo Decapitados Ao fio da espada Oh Os estádios lotavam Para ver Para ver os irmãos Sendo jogados Dentro da fogueira Queimado vivo Você quebra o dedo Fazendo churrasco Agora imagine morrendo Por amor a Cristo E a Bíblia fala Que os nossos irmãos Morriam Mas não negava O Evangelho Não negava a fé A história fala A história fala Que os leões Eram quase Dois metros e meio De altura Eram os leões Grandes e fortes O imperador Deixava os leões Uma semana Com fome Você sabe Que o leão É carnífero Deixava com fome De repente Perguntavam Você vai Você vai morrer Sim Qual a morte Você quer ser queimado Pelo fogo Ou você quer Decapitado A fio da espada Ou devorado Pelos leões A história fala Que os irmãos Fraquinhos Aquelas irmãs Bem magrinhas Franzina Aqueles velhinhos Quando abriam A chama dos leões Você pensa Que eles corriam Não Eles partiam Para cima Com as mãos levantadas Morriam Mas não negavam A fé Morriam Mas não recuavam Era mais ou menos Assim Mas tomava assim Matava dez Jesus salvava cem Matava cem Jesus salvava mil Matava mil Jesus salvava dez mil E a igreja Foi crescendo E nós estamos aqui Eu estou perdendo Para uma geração Aleluia Que vem programar O evangelho Aqui esta noite Quem acredita nisso Levante a mão Se você faz parte Deste povo Eu vou deixar Trinta segundos Para você Adorar a Deus Para mim Aparecer uma graça Aparecer uma glória Eu convido Agora os batizados Com o Espírito Santo Para metralhar O inferno Com línguas Estranhas Agora Cadê você Que foi batizando Com o Espírito Santo Mas irmão E o que é que é isso Paulo disse Não creio mais Que vos fala línguas estrangas Quem fala línguas estrangas Redifica a si mesmo Agora quem fala profecia Redifica a igreja Se você tem profecia Deixa Deus te usar Se você tem línguas estrangas Eu te convido A metralhar agora Aleluia Oh, aleluia Ele vai escutar Algumas línguas Estranhas aqui No nosso meio Isso Até o final Deste conto Vai pegar Cabalhas Amparai Alecalabiné As tui quebrai Deu não me é vergonha Do evangelho De Cristo Porque é poder De Deus Porque Paulo falou Não é vergonha Do evangelho De Cristo Porque Paulo sabia Que tem muito Tipo de evangelho Não tem aquele evangelho Light Vai pegar Mas segura aí Aquele evangelho Light Que a pessoa vive Como quer Aquele evangelho Light Que não tem mudança Aquele evangelho Light Que os membros Parecem mais Um garoto de programa Aquele evangelho Light Que toda pintada Aparecendo Não sei Nem uma água Água de natal Que evangelho É esse Porque a bíblia Fala que o evangelho É crucificação É cruz É sofrimento Tem pessoas que pensam Que o evangelho É pra se dar bem Pra se recar Não, o evangelho É poder de Deus O evangelho Não é pra me promover Nem é pra te promover O evangelho É salvação O evangelho É guerra O evangelho É dores Jesus diz Quem quiser Vim após mim Não nega Assim mesmo Tuma a sua cruz E siga a mim O evangelho Não é facilidade É dificuldade O evangelho Tem que ter mudança Eu prego o evangelho De Cristo Que transforma O homem sexual Em um homem De caráter Eu prego o evangelho Que transforma Uma leste Em uma mãe De família Uma mulher De valor Eu creio no evangelho Aquele que não passa a mão Não pecador Dizendo não Deus te aceita Do jeito que você quer não O evangelho De Cristo É puro É santificação É graça Dezoito estados E sete países Que Deus já me levou Vim por cá Que eu chego Pastor Que eu não vejo Parece que não é na igreja Parece que não é na igreja É uma sexualidade Vindo do tempo É um monte De saia curta Que quando sinta Aí coloca Ou a pasta Ou se não A toalhinha Pra tampar O que tampa a perna O que é Ainda que então Tampa a perna Não é biba E nem tampa a toalha O que tampa a perna É pano Compra mais comprido Tem minha referência A entrar nesta casa Mas pregador Tá pesado Pesado Tá nada Você que é fraco O evangelho É sofrimento O de calabalha A santa Ele está morando No caminho pra cá Eu falei Jesus é pesado Jesus vai amarelar Negrão Eu disse Não Espírito Santo Indumina a autoridade Eu falo Tá na hora Da gente respeitar Esta casa Tá na hora De viver O evangelho Puro Por isso que a presença De Deus Não desce mais Do nosso meio Você lembra Quanto tempo Que o paralítico Levantou Da caderno de roda Do nosso meio Você lembra Você lembra Quanto tempo Faz que o mundo Falou do nosso meio Você lembra Quanto tempo Faz que um chego Enxergou Você lembra Quanto tempo Faz que a pessoa Experiu o câncer Dentro da igreja Faz muito tempo Porque nós temos que ver O evangelho Não de fachado O evangelho puro Eu não estou Generalizando Pastor Valdeci Eu sei que tem Homem e mulher De Deus De cará De comunhão Com Deus Mas se não é contigo Fica tranquilo Agora se é com você Eu solto essa bomba E deixo com você Ô glória Se for pra viver O evangelho E ficar no rebatamento Eu não quero viver Esse evangelho Eu fiz negócio Foi pra subir Foi pra santificar a vida Foi pra se encher Na glória O evangelho é esse O evangelho é esse O evangelho é esse O evangelho é esse Não tem mais Profecinha do nosso irmão Quanto tempo Faz que Deus O evangelho é esse 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 Eu tenho 44 anos 44 anos de sebreano Se eu não tiver moral pra falar isso Quem é que tem moral então? Eu vivi no nosso meio Eu sei como nossos cultos mudaram Eu me lembro que o culto de terça-feira Não precisava E quem colocara a mão Jesus batizava Eu me lembro que nos ensaios Jesus batizava Eu me lembro que no culto de ensinamento O pastor tinha uma campaninha Um sinozinho Olha que o fogo pregava sem microfone Sem nada pra ouvir De que bater naquela companhia E hoje pra igreja pegar fogo Alguém tem que dizer Da glória, querida, da glória Da glória Nós temos que voltar o evangelho puro Aleluia Glória a Deus Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo Você viu como é que o banco demonstrado nos vazio Eu sei que as mensais Não agrada muita gente Mas Charles King disse Se eu pregar E se eu não constranger alguém A mensagem do nome de Deus Chega desse evangelho lente Chega desse evangelho Que venha com a história e pode ficar Chega desse evangelho Amaciado Ei O evangelho de Cristo É o evangelho puro É crucificação É negar a si mesmo É fugir da aparência do mal É fugir do namoro escandaloso E o evangelho vai pegar Aleluia 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 Quer que o casamento tenha abençoado? Aleluia Quer ser abençoado com o matrimônio? Aleluia Mas não respeita a minha voz Nem respeita o rapaz É uma agarração Por que você não espera? Aleluia 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 E aquela moça, aquela jovem, aquela mulher Respeitando seu coração Sentou lá fora Ficou com a cabeça baixa, tendo de vergonha Depois eu pensei Na hora de pecar Pecou, né? Porque demônio não vai entrar na vida De uma pessoa que está em comunhão com Deus Sim ou não? Porque demônio tem que respeitar a crente que tem comunhão com Deus Eu nunca vi na Bíblia Escrito fugir dos demônios Não Fugir da aparência do mal Fugir do pecado Fugir da prostituição Agora do diabo Resistir o diabo e ele fugirá de vós Como que você enfrenta Sábado, mas é na oração, é no jejum É na campanha, é na madrugada É na comunhão com Deus Porque eu não me abrigo no evangelho Porque é a poder de Deus Aí eu fico imaginando Biquinho, não sei como é que eles fazem aquele bico Aquele biquinho de aquela carinha Sereguia saliente Dissertência Aí depois eu falo com o versículo Senhor é meu pastor e nada me faltará Que evangelho é esse, gente? Que evangelho é esse? Aleluia 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 o Espírito Santo tem ciúme no seu corpo, se você não sabe disso, você com a exposição de vitrine, você é quem ignorar do Espírito Santo, ele tem ciúme, é feio 4,30, não entre os tecifos do Espírito Santo, a qual está selado para o dia da redenção, o Espírito Santo tem ciúme, para de postar essas fotos sensual, para de postar essas fotos sensual, meio curto, lá na tua rede social, posta uma foto decente, outra vez vereis a diferença de quem serve, sinta quem não serve, nós somos diferentes, nós somos de Deus, o jovem me escuta agora, quem evangelho é esse, é alguém em malha, coloque aquela camisa regata com os músculos, ainda coloca o versículo a serviço do rei, você está chamando a atenção da cor magia, meu filho, Deus não quer um jovem com o corpo malhado e sarado, Deus quer um jovem com o coração quebrantado e o joelho calejado na oração, Amelui, tem lugar, não sei o que eu vou falar, tem lugar em vez do jovem ir para oração, para o retiro, para colocar para o monte, tem lugar que já tem um campo de futebol só do jovem, não é mostrar de brincar, diz que é exercício, eu nunca vi Davi no campo de futebol, nem na academia, malhando o seu corpo, mas eu vi Davi, arrebentando um baita do gigante, musculoso, forte, com uma pedrada só, mas com comunhão com o evangelho, eu nunca vi Samuel, na academia, malhando o seu corpo, fazendo caminhada com mini short, tênis e emcemeia, aquelas calças apertadinhas, chamando a atenção de aquelas camisas regatas, mostrando, dizendo, mamãe, no Ford, não, eu vi Samuel ainda criança, ouvindo a voz de Deus, e trazendo a restauração para Israel, Deus quer levantar uma juventude poderosa, mas na oração, no jejum, cheio da graça, cheio da glória, não me exibindo o seu corpo, não me exibindo a sua beleza, mas cheio da unção de Deus, cheio da presença, que evangelho é esse? Falando em jovem, eu me lembro de três jovens, Ananias, Mizaréu e Azarias, e por favor, que quando, o rei de Babilônia levaram eles lá para a Babilônia, as melhores comidas, só que Daniel com eles, colocando o coração de não assentar, para comer o manjar e o rei do rei, gente, quem que não queria comer na comida, que vem na mesa do rei, o filho que o rei bebia, só que ele disse, não, eu sou hebreu, ele está na Babilônia, mas, eu sou hebreu, e a Bíblia fala, colocando o coração de não contaminar, quando o mordomo, ou o chefe de cozinha, diz ele, ele fala, não, me dá só apenas verduras, ou algumas legumes, ele, não, mas o rei vai ver, e fala assim, não, faz um espaço pequeno, fizeram no final, um espaço pequeno, um tempo de dez dias, não sei, o jovem estava muito concebrante, muito mais bonito, e mais orgulho, do jeito, você viu, afeição, ou o rosto, de quem serve a Deus, e quem não serve, o brilho fica estampado no rosto, só que a Bíblia fala, que quando chegou lá na província, eles trocaram o nome, daqueles três jovens, Anarias, ele colocou o Sadrach, Misael, ele colocou o Mesaque, Azarias, ele colocou o Siab de Nebo, olha o nome gente, Ananias significa, Deus é gracioso, ou Deus é bom, Ananias significa, Deus é gracioso, ou Deus é bom, aí ele coloca o nome de Sadrach, quer dizer, o comando de Agum, ou filho de Agum, quer dizer, Deus, da Babilônia, um demônio da terra deles, Misael, significa, quem é igual a Deus, aí eles colocaram o Mesaque, quer dizer, o demônio se protege, o nome de Azarias, significa, Deus ajuda, ou Deus é a minha força, aí eles colocaram, Abid Nebo, quer dizer, servo de Nebo, trocar os nomes, daqueles jovens, mas não trocar o Deus, daqueles jovens, servidores, isso é o evangelho, que eu prego, tem pessoas, que é crente, quando vai para a faculdade, volta desviado, tem pessoas, que é crente, vive o evangelho, mas se sair fora, para outro estado, volta afastado, que evangelho é esse? Não vou muito longe, eu conheço pessoas crentes, foi para a Espanha, lá desviou, foi para Portugal, lá desviou, foi para os Estados Unidos, lá desviou, que evangelho é esse? Quem é, quem é quem serve o evangelho, quem serve a Cristo, ele é crente aqui, ele é crente na faculdade, ele é crente no Brasil, é crente no Portugal, ele é crente no Brasil, ele é crente na Espanha, ele é crente no Brasil, é crente nos Estados Unidos, aonde ele é, ele é crente de verdade, o evangelho de Cristo não tem mistura, não é um evangelho que anda lado a lado, compactado com o mundo, não é separado, aleluia, aleluia, tem vezes que eu chego nos hotéis, pastor Valdeci, tem hotel que eu chego, que é tão chique, que é um cartãozinho, eu chego, passo na porta, estralo, eu abro, coloco o cartãozinho, lá no lugar da chave, sempre tudo, frigorado, tudo de bom, de melhor, tem, cano macia, tudo, tudo, só que eu dobro o joelho e falo, Deus, se a tua presença não descer, nada disso me impressiona, aleluia, 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 2018, eu voei 35 vezes, cortando, cortando o nosso céu, de cima e baixo, de baixo e cima, aleluia, de aeroporto, aeroporto, e a vez que eu chegava nas agendas, o pastor nem a minha mala, deixava eu pegar, pegava a minha mala, saia arrastando, lá eu queria envaidecer, o Espírito Santo diz, olha, o evangelho produz, mas não é tudo, o evangelho em primeiro lugar, se não for, não for a graça do evangelho, para que nada, não serve para nada isso, imagine, uma festa linda como essa, casa lotada, alimentação top, a mocidade apresentou, uma linda festa de apresentação, gente, mas se a presença de Deus não descer, para que servir isso? se o Espírito Santo, dá um sacudir a nossa vida, para que serve? Será que valeu a pena, o pastor Valdeci, trazer que já era um pra cá, trazer João Morgão, trazer a Católia, eu sim, no domingo, imagine, trazer tanta gente, fazer um banquete, sem a presença, que Deus não descer aqui, não é? Paulo fala com muita precisão, porque não me envergonhou do evangelho, de Cristo, pois é poder de Deus, para a salvação, é o que? Poder de Deus, segura a mão de quem, que está do teu lado, vamos ver se Deus está na vida do leilão, ou não? Levante a mãozinha do seu irmão, para cima, levante, Jesus manifesta o seu poder aqui, já com o evangelho é poder, quero ver o seu poder, que eu vejo aqui, a minha direita, a minha esquerda, aqui na frente, a guarda, aqui na arma, no meio, aonde tiveram um grande salvo, que entenda esta palavra, já começou o ir, sabe o poder do Deus, desceu aí, lembra da nuvem, que alguém se via desceu, já está se aproximando, deste lugar, aonde tiver uma mão levantada, aonde tiver um coração aberto, aonde tiver, sem uma boca, te glorificando, a poça dele enche, ele enche ela agora, vai descer uma graça, de Deus aí, esse evangelho vai te levantar, vai te encher, vai mudar a tua história, vai mudar a tua casa, vai mudar a tua família, ô glória, ô glória, ô glória, e quando o poder do evangelho, descer sobre a tua vida, vai restaurar o teu casamento, não vai ter divórcio, na tua casa, o evangelho não é isso, o evangelho é restauração, o evangelho é mudança, Deus está me dizendo, que tem casamento aqui, que está sendo atacado, pelos demônios, o demônio vai cair por terra, o evangelho vai limpar, vai barrer, vai te levantar, essa doença, vai conseguir curar, pelo poder do evangelho, esse problema, vai ser resolvido, pela unção do evangelho, a graça, que Deus vai descer, através do evangelho, já começou a descer, meu Deus, vai se aproveitar, uma glória aqui, eu vou contar, até três do três, olha o que vai acontecer, um, lá no céu, sobre nós, oh pai, derrama sobre nós o poder, tanto aqui dentro, como lá fora, aonde tiveram, lá vai, já começou, a minha esquerda, ali ó, dois, prepara, a graça de Deus, vai descer, o renovo vai descer, sobre a tua vida, sai da frente, satanás, lá vem a igreja, lá vem a igreja, baixando, cheio da glória, dois e setenta e cinco, a graça vai descer, prepare que agora, agora, agora quem recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe poder, Jesus está me dizendo, que vai pegar, trinta e cinco pessoas, com poder e autoridade, você vai pisar, serpentes, corpiões, você vai pisar, lá na cacique, como lá, aonde, desta trinta e cinco, o pessoal da cacique, e tem um sinal da tua glória, agora, 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 olha lá, pega, 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 olha lá, recebe a glória, meu Deus, está pegando o favor, está pegando o favor, Está pegando que eu vou deixar a igreja adorar Eu vou deixar você adorar Escrevam o poder Para pisar serpente e escorpiões Em todo o poder das trevas E nada causará danamu Escreve o evangelho O evangelho de lomba-omba da serbe Agora o evangelho de poder É o evangelho de poder É o evangelho da glória Fica de pé Fica de pé Fica de pé Uma cagação Para quem está do lado À esquerda, à direita Dos corredores, faça isso Faça isso Aleluia Lida Travessa o corredor, minha filha Travessa o corredor, meu filho Segura a mão de quem está do teu lado Aqui todos nós somos irmãos Aqui não tem maldade Todos nós somos irmãos para unir a nossa força E receber a graça de Deus aqui Levante a mão do teu irmão para cima Levanta 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 Alguém vai falar línguas estranhas Ele pode te batizar Alguém que nunca mais falou línguas estranhas Vai te renovar você Debaixo da graça O evangelho é isso É poder, é renovo, é graça, é unção É unção, é poder, é graça, é renovo Levante a mão mais alto Sem fazer conta do braço Oh glória Oh glória Oh glória Senhor Se não for pedir demais Oh pai Abra o céu sobre nós Oh Deus Em cada metro quadrado Em cada centímetro Em cada vida Em cada coração Em cada espírito Em cada alma Aonde tiver alguém que geme Respira Senhor Eu te peço agora Libera sobre nós o poder do evangelho agora Libera sobre nós o poder do evangelho agora Não deixa que ninguém se machuque Senhor Se a glória descer Se alguém não suportar Fica de pé Não deixa que ninguém se machuque porque vai descer Vai tropejar a tua glória Senhor Tanto aqui dentro como lá fora Aonde a minha voz estiver alcançando Senhor Libera sobre nós o poder de Deus agora 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 Vai no renovo 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 Cadê você que nunca mais falou línguas estranhas Cadê você que nunca mais sentiu os seus améridos Recebe o poder de Deus agora Recebe o poder do evangelho agora Vivera variou Vivera Vivera variou Vai no renovo Oliveira ja Verea Jamal Arragu Babara Hale B Abra Amém. 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 Vocês sabem como que começou o evangelho? Já pode ser errado. O evangelho começou dessa forma. Os reis entravam em guerra com os seus inimigos. Quando o rei vencia. O rei mandava um mensageiro dizendo assim. Diga para o nosso povo que vencemos a batalha. Prepara a festa para receber um soldado. O mensageiro vinha na frente. E entregava a notícia. Quando o soldado chegava mais o rei. O povo estava preparado a festa. Aleluia. Para receber os reis como soldado. Aleluia. Quando o rei perdia. O mensageiro via. E levava a mensagem triste. Dizendo olha. Perdemos a guerra e haverá luto. Aleluia. E não tem festa. Aleluia. Quando Jesus veio na cruz do Calvário. Que travou aquela batalha por mim e por ti. Aleluia. Que quando ele morre na cruz do Calvário. Que ressuscita. Aleluia. Ele mandou um mensageiro. Líde por todo mundo. Prever o evangelho. Porque vencemos esta guerra. Aleluia. Que eu vou buscar. Para levar para o meu Senhor. Aleluia. Aleluia. Nesta noite, eu quero saber onde tem uma vida para Jesus. Aleluia. Aleluia. Você que quer aceitar Jesus como seu Salvador. Aleluia. Você que quer podança divina. mas irmão Nilce a mensagem foi dura foi nada para tudo dar propósito cadê a primeira vida para Jesus esta noite tem vidas aqui que precisa reconciliar com os céus cadê você venha venha se entregar a vida para Jesus aleluia está vindo aqui uma senhora está reconciliando isso glória a Deus você reconciliando também está aqui a primeira e a segunda vida cadê a terceira vida para Jesus aleluia olha aqui a terceira vida isso minha filha olha aqui o lindo cadê a quarta está vendo que mensagem mensagem na direção tem pessoa que fala ah que mensagem pesada espanta o que espanta é pecado escondido gente palavra de verdade faz as vidas se reverem aos pés de Jesus cadê a quarta pessoa já está aqui a primeira e a segunda e a terceira preciosas pessoas cadê a quarta venha a quarta estar aqui meu filho cadê você venha venha queremos orar ao teu favor esta igreja te ama nós te amamos eu não estou chamando você para trocar de religião estou convidando você para aceitar a Jesus o evangelho que tem mudança de vida cadê você venha cadê a quarta preciosas vidas para Jesus estar aqui a primeira e a segunda e a terceira cadê a quarta venha uma pessoa que o Espírito de Deus está lhe revelando que você já tentou de todas as formas você não tem paz você maquia um sorriso no rosto quem olha pensa que está tudo bem mas não está quem olha para você pensa que está mil maravilhas mas só Deus e você sabe o desabor que você vive tem mais vida cadê a quinta preciosa pessoa para Jesus não adianta fingir que tudo está bem sendo que tudo está desmoronando o evangelho que eu prego é mudança de vida cadê você venha Jesus quer mudar a tua história Jesus quer transformar a tua vida e hoje é noite de mudança hoje é noite de você entregar a vida para Cristo hoje é noite de você sair nesta hoje de você cair aos braços de Jesus deixa eu dizer para aquele moço aquele rapaz acabou de nele ele é teu amigo ele quer você na presença de Deus amigo para as festas tem muito pode vir com ele meu filho pode vir com ele vai ser um amigo na presença de Deus sabe por que? porque amigo do Térez tem muito amigo do chimarrão tem muito amigo do churrasco tem muito amigo das baladas tem muito agora amigo verdadeiro quer ver o outro na presença de Deus e esse sim é seu amigo e essa mulher o que é sua mãe? isso olha que lindo sua mãe olha que lindo estou vendo família aqui gente isso é o evangelho que eu prego amai a chandarai cadê a sexta vida para nós encerrar? a sexta vida está aqui venha tem uma pessoa aqui pastor Rodercy que já fez menção de vir três vezes mas o coração se endureceu vem deixa Jesus mudar a tua história venha deixa Jesus mudar a tua história venha vai orando entramos em uma guerra espiritual agora cadê você? venha 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 Jesus te ama 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 cadê você? quinze segundos venha venha volta meu Deus vai orando 10 segundos 10 segundos cadê você? volta a igreja vai dando glória vai orando porque a corrente acabou de ser quebrada agora uma corrente acabou de ser quebrada agora venha em nome de Jesus venha ser livre venha experimentar experimentar esse evangelho de mudança na tua vida venha vai orando igreja e cai a sol volta 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 vai vou fazer contagem regressiva mas a sexta vida está aqui meu Jesus de Nazaré Jesus está me dizendo que pela quarta vez você quis vir o coração endureceu aproveita a oportunidade o amanhã pode ser tarde demais pra você eu vim como um profeta dizer que Jesus quer mudar a tua história o evangelho que eu estou pregando da mudança quer mudar a tua vida ele vai transformar a tua história 10 segundos venha 9 8 segundos cadê você? 7 8 8 9 9 10 11 12 12 13 12 13 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 19 20 20 20 20 21 21 22 22 23 22 sofrimento, eu vejo o espírito de loucura chegando perto da tua vida, e o espírito de depressão para te matar, mas a poder do sangue de Jesus, a poder do sangue de Jesus, quer ficar livre, então venha hoje, dois segundos, cadê você? Meu Jesus de Nazaré, meu Jesus de Nazaré, um segundo, eu me encerro agora, e acabar para o sangue de Nazaré, ele está reconciliando? Está reconciliando, meu filho? Não, só que é oração, não é ele, e o Espírito Santo diz que não é ele, ele pode estar passando por dificuldade, mas não é ele, eu pergunto pela última vez, cadê você? Venha, não quer? Então, eu lavo minhas mãos agora, porque você é conhecedor, não é esse jovem também, ele precisa de vitória, mas não é esse, aleluia, e que não é esse jovem do sangue, não é o sangue, não é o sangue, não é o sangue, meu coração está acelerado porque esta vida estará aqui mas eu vou orar depois se quiser procurar o pastor com oração sim mas o meu momento é agora depois eu não oro também porque o momento é agora essa sexta vida está aqui essa criança está aceitando Jesus sim, mas não esta criança a sexta vida já chegou mas não esta criança é alguém que já desfrutou do altar que já sentiu a presença que já viveu esse momento e hoje está distante mas eu preciso encerrar aleluia vamos orar por essas seis preciosas vidas vamos orar por isso aqui vamos orar por isso aqui é Amém. Você conseguiria ficar mais um lado em nós de Jesus? Seja sincero. Aleluia. 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 Eu sou profeta. Eu vejo a restauração na tua casa. Eu vejo a restauração dentro do seu lado. Olha aqui para mim. O livro estava armando. Para deixar você depressiva. Dependendo de remédio forte. E eu vi o Espírito de loucura te rondando no céu. A primeira coisa que eu li era fazer é destruir o teu casamento. Quanto tempo de casar? Seis anos, né minha filha? E é tudo de água abaixo. Porque é a estratégia do livro é de destruição. Mas nesta noite há poder no sangue de Jesus e a restauração. Aleluia. Ele vai te encher você de poder. Sabe o que é graça? É unção. Aleluia. Você vai navegar hoje no rio da graça. Estenda as mãos para cá. Vamos orar por essas sete preciosas filhas. Gente, eu ainda ouço a voz de Deus. Um ano. O esposo dela estava aqui no altar. Mas ela um ano afastada. Mas o Espírito Santo diz que eu vou restaurar. Aleluia. Estenda as mãos. Vamos orar por eles. Ó Deus, aqui está, Senhor. Essas sete preciosas vidas. Estão aqui ao pé do altar. O Senhor reconheceu do poder e do sacrifício. Na cruz do Calvário, o Evangelho. Ó Deus amado, abra o céu sobre nós, ó Pai. Perdoa os pecados. Escreve o nome deles no livro da vida. Restaura para a tua glória. Meu Deus, aqui tem homem, tem mulher, tem criança, tem jovem, tem moça. Que estará aqui precisando da tua ajuda. Muda para a tua glória. Restaura pelo poder do teu nome. Ó Deus amado, transforma estas vidas, Senhor. Faz uma mudança de dentro para fora. Restaura para a tua glória. Ó Deus amado, o seu nome é apontado. É para perdoar. O teu sangue é apontado para lavar. Ó Deus amado, nós te louvamos a ti, ó Pai. O céu já está em festa. Por essas sete preciosas vidas. Sete preciosas pessoas, ó Pai. Que veio ao altar para buscar de ti. Perdoa e renova. Perdoa e renova para a tua glória. E assim oramos e te pedimos. Em o nome de Jesus. Alguém pega o nome, como é que é? Alguém pega o nome, como é que é?